Bom dia Sr. Arnaldo, como é que está você? Bem, tudo bem, e você? Estou bem. Oi David, como é que está? Está bom. É um prazer estar mais uma vez aqui na sua casa do Carmo. Seja bem-vinda. E seja bem-vindo também, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, que Deus abençoe o dia de cada um. E como é que está a nossa coisa por aqui do Carmo? Mais ou menos, Sr. Arnaldo. Dá para levar, Deus é o que Deus quer. É. Do Carmo, e você continua trabalhando lá no shopping, que você chama? Não, eu passei uns dois dias sem ir, não fui hoje não, porque ontem fui dar uma voltinha ali na brincadeirinha ali. Olha, não é só trabalho, tem que se divertir também, né? Ah, é, era liberado, eu aproveitei, né? Quem é que não gosta de festa liberada? É, onde era? Aqui na Dona Irã. E a do Carmo, ela chama lá o ateu sanitário aqui de Chapadinha, chama de shopping. É shopping, é o shopping. É, realmente, viu? É. Você trabalha lá muitos anos, aí tem aquele amor já, o local de trabalho. É. É um amor muito grande por lá. Primeiro lugar, Deus e vocês, e o shopping. Aí do Carmo, eu fiquei sabendo, do Carmo, que você trouxe um objeto lá do shopping, e depois você aperreou com essa coisa que você trouxe, foi? Foi, a lanterna. Achei boa, né, bonitinha, ainda estava prestando. Aí eu cheguei em casa e botei, o Antônio, que eu achei essa lanterna, botei na tomada, aí eu fui lá, estava carregada, eu tirei, né, enganchou, aquela coisa de encaixar na tomada, enganchou, puxei e ficou lá, e aquele ferro da tomada ficou dentro, eu fiquei um choque. Vamos lá para ver essa tomada, não é, Davi? É. Vamos lá. Vamos ver essa tomada aqui. Vou mostrar para os amigos aí. Mostrar que ele deu esse susto, né? Susto velho, que dá hoje eu estou assustando. Rapaz, é perigoso, né? E muito perigoso. E ninguém me diga, não. Aí do Carmo, aí do shopping. Foi, eu estava desse jeito, gente. O primeiro eu estava assim, eu fui puxar a lanterna, puxei aqui, a lanterna estava aqui, e aqui é acolchada, eu puxei a lanterna, a tomada da lanterna ficou aqui dentro, aí o ferrinho da lanterna ficou aqui dentro, aí eu fiquei agrudada. No ferro? Foi, que me chupou. Na hora que puxou, aí o ferro ficou enganchado, a lanterna saiu? Desse jeito. Desse jeito. Essa mão aqui estava solta, e eu descalço, eu pelegiei puxar e nada. A lanterna disse que era me chupar mais. Eita do carro. Aí eu estava amassando ela bem aqui, nesse pé aqui mesmo, eu calcei. Eu botei a minha perna aqui em cima da outra, assim. Aí o carmen já me largou. Então no momento do choque, você estava descalço? Descalço. Aí você conseguiu esticar a perna, levou até o chinelo do carro e pé. É outra cidade que tem ali. É só bem aqui, essa rosa. Aí eu gritei, meu irmão, eu gritei, Gabriel, corre o chamado Francisco. Ela estava chorando, já. De choque. Tentando se desgrudar do fio, e não conseguiu de jeito nenhum. Nada, eu pelejei. E você só não chegou mais perto, porque tinha uma furquinha entre você e a tomada. Aí o Francisco foi correndo, ele até mandou outras coisas. É preciso que ele não tenha aqui dentro de casa. Mas não era não, era a Neu Egito que estava me matando. Então o meu marido, ele chegou lá chorando, repara, e a mamãe pegou um choque. Aí o Gabriel é muito pequeno, tem o quê? Uns 4 a 5 anos. 7 anos. 7 anos não tinha como lhe puxar. E se ele tocasse você, ele ia ficar grudado também. Além de Deus lhe proteger, foi essa furquinha, né? Foi, e aí a senhora estava perto aqui, eu puxei com a minha perna. Mas se não fosse, ela estava perto do chão. Quem faça a pose aí da furquinha, para ver como a furquinha, ali puxava, e a furquinha não deixava ele. Era. Eu pelejei essa mão aqui, eu pelejei para soltar dali, mas não tinha como, porque a bichinha me chupava mais. Isso quer dizer do carro, se não fosse o chinelo, estava lá perto, Eu tinha me lascado todinho, gente. Eu estava lendo o caixãozinho, ali embaixo do chão. Ainda queimou o dedo, né? Queimou aí, ó. Isso aqui é a luz que me lasmeça vazia, que isso aqui ainda está ferido. Aí do carro, mas aí, graças a Deus, tinha um chinelo aí perto, aí no momento você conseguiu esticar a perna, botou a perna. Graças a Deus, e meu filho, e minha esposa, eu fiquei sozinha, mas meu filho tinha morrido. É, eu não tinha como desligar lá a chave, que não alcança. Aí no momento que você conseguiu esticar a perna, botar no chinelo, que aí, já tirou o pé do chão. Que é borracha, né? Borracha. Aí levantou o outro pé do chão, como você falou, Botei assim. Aí pronto, aí ficou isolada, foi a hora que... Foi na hora que a energia me largou de mão. É. Então, Ducarmo, você serve de alerta, para a pessoa nunca mexer com material elétrico descalço, né? É perigoso, gente. É perigoso demais. Eu sou doente também, Davi e seu Arnaldo. Uhum. Eu descalço, ou descalço a calçada, meter minha mão dentro do tanque lavando roupa. Eu pensei que isso é perigoso. É perigoso. Qualquer coisa, você é energia descalça, mais perigoso ainda. É, se eu caio dentro do tanque cheio de água, pode comprar mostalha. É perigoso demais. Eu vou lavar essa moda mesmo, porque eu sou doente disso aí. Lavando roupa e meter a mão dentro do tanque. É perigoso. O tanque ligado. Uhum. É perigoso mesmo? É muito perigoso. Energia é fogo. Energia é? Energia não se dá com água. Dá não. É verdade. Então, Ducarmo, você dessa vez, você trouxe essa lanterna lá do shopping, aconteceu isso. Mas aqui na sua casa, tem outras coisas que você conseguiu trazer do shopping outras vezes, como panela, lata, alguma coisinha. Uhum. E quando você acha uma coisa que dá para ser aproveitada lá, eu trago lá, bem lá radical, limpo alumínio. É. Me dá uso muito o tempo. Vê. E o nome que ela está dando lá para o lixão, é um nome carinhoso, o shopping. Shopping. Aí você chama de shopping, você já traz panela, né? Opa. Traz colheres, balde. Eu trago. E Gabrieta, quer panepressão grande, quer panepressão grande, lá atrás, aquela panela nova, encoxa aí lá. Foi? Foi. Aí por isso você chama de shopping. Não chama shopping, garimpo tudo. Está na bateria, Gabriel. Essa aqui, é a grandona. Ah, me deu rolar. Olha, Gabriel, está na bateria, mas tem aí. E aí, Davi, é um negócio perigoso, opa. É um negócio de energia, ninguém brinca não, é perigoso demais. Ela estava descalça na hora desse choque. Tentando aproveitar a lanterna. Não é. Aqui, eu sou o Arnaldo, panela que eu achei lá no shopping, Está na novinha mesmo? Na ovinha. Só porque o feijão agrodou um pouco, jogaram com a briga de lavar. Aí, está aqui, essa panela não faz nojo, ninguém usar, gente. E grande, viu? Grande. tem, tem, ó. Novinha. Novinha. Está aí. Você quer dizer, só porque o feijão agrodou. Ela agrodou um pouquinho, aí não quiser. As minhas filhas vão embora, mas eu. Oh, depois é. Aí, de tarde de comprar, com a panela dessa, é quase 300 reais, É. Eu fui perguntar. É. Então, Lucas, pessoa que tem muito dinheiro, muita riqueza material, aí só porque o feijão agrodou, no fundo da panela. nem precisou passar a limpa no meio, porque eu uso minhas panelas para limpar no meio, né? Mas não precisou, passou só o bombrinho. Aí a pessoa não quis lavar, prefiro. Não faz nojo a panela decente usar. É aquilo, olha. Sujou, o feijão agrodou na panela, a pessoa não quis lavar, certamente tem muito dinheiro, jogou no lixo para não lavar. Aí as outras vão para o shopping e acham. Então, quantas coisas são desperdiçadas, pessoas têm com sobre e desperdiço, né? Isso aqui é uma de botaia. Isso aqui, é uma segurança a mais. Isso aqui, aquela que vem com ela, é perigoso para sacar. É. Aí o prefiro manda botar isso aqui. Tá rita? Bora dar uma rota em shopping também. É bom. Não é, Ducamoli? Pois, você é uma guerreira, tá sempre na luta, no dia a dia, e sempre põe sorriso bonito aí no rosto. Parabéns, viu? Essas cadeiras aqui, foi o que eu ganhei, hein? Isso aqui. É a minha comédia que me deu. Essas cadeiras aqui, tá? Ela tá radical, eu vou rogar fora. Aí você assim, como é que tem umas cadeiras que não se ferram para você? Olha como essas cadeiras tão boas. Nove, né? Nove, eu mandei reformar. Quatro cadeiras. Aí deu duzentos reais, que o rapaz vai cobrir, pintar. Ele cobra cinquenta, tem de tudo, né? Deu duzentos reais aí. Maravilha. Eu pedi meu pai, também mandou os duzentos. Olha o pai do rapaz. O Carmin, naquele tempo lá no shopping, chegou um dia que você chegou a desmaiar, né? Estava com uma fraqueza grande. E de lá para cá, você tem melhorado mais a sua saúde, está mais forte? Uhum. Graças a Deus. É. E hoje, o que você vai almoçar hoje? Olha, Davi. Vamos almoçar um peixe. Olha, Davi, bora esperar? Hora que nós vamos esperar. É um peixe bem grande, que o dono daqui trouxe, deu cinquenta e seis reais. Mas ele é um peixe, São Arnaldo. Peixe gigante mesmo. Dá para até consertar. Para ficar dando. Obrigado. No caso, nós estamos em campanha para fazer uma horta para você, faz tempo. Uhum. Aí, aí eu estava pensando, é. Estava até conversando com o Davi, digo, Davi, vamos até a casa da educar, porque... É para baixar um pouquinho, porque está aqui, E nós temos grandes, grandes responsabilidades. Tem a escola, que são dois turnos, tem outras famílias, tem a condição de seis casas, nós estamos acompanhando. É, a Corrêia é grande. A Corrêia é grande. Aí, o dinheiro que tinha entrado para fazer a sua horta, eu guardando, guardando, aí eu digo, rapaz, vamos entregar mesmo para a educar, que é a dona do dinheiro. Aí você vai guardando, não tiver suficiente para comprar a tela. É. Ao você comprar a tela, avisa a gente, a gente vem e faz um vídeo. Uhum. Aí, quando for para começar a sua horta, não está acompanhando. Então, a partir de agora, se você concordar, qualquer dinheiro que entrar no canal para lhe ajudar, para fazer a sua horta, vai ficar em suas mãos. É bom. Melhor do que eu estar guardando, que eu fico impaciente guardando o dinheiro. É. E, rapaz, de repente, a educar não está até prezando até para outra coisa, de imediato. É verdade. Eu com o dinheiro no bolso. Vou dar uma verificada aqui com a situação, viu? Tá bom. O rei está aqui para entrar, que é para ver se eu fico famoso também, viu? Que a educar não está famosa. Meu Deus. Então, educar, uma última prestação que nós tivemos foi no dia 17 de agosto. faz tempo, viu? Uh-uh. E que ficou na conta o valor de 115 reais para comprar o material para a sua horta. Viu? E na época, o que foi o Osés, Osés Pérez, com o filho dele, com o Moisés, que mandaram 40 reais. Raimunda Portela mandou 15, Antônio Sidney Costa Nunes mandou 10. Elton Abrancho Punhês mandou 50 na época. Ele com a mãe dele com a dona Hélida. Então, na época, deu 115. que eu guardei, viu? Eu agradeço a cada um de vocês que ajudaram, viu? Aí, depois disso, já no dia 6 do mês de setembro, mês passado, Francisco de Assis Moraes, Aragão, ele mora em Brasília, Distrito Federal, fez um pix de 10 reais. Que bom. Obrigado, Francisco. Obrigado, meu. Um abraço, sua terra. Então, 115, desculpa, 115, com 10, 125. Então, eu já vou lhe entregar, você já fica guardando. Na hora que alguém mandar mais, já traga, ele vai juntando, não é o suficiente para começar a sua horta, ele começa, viu? Ajuda boa, viu? Ajuda boa. 125 reais, viu? Tá bom, meu filho. Tá nas suas mãos também, na mão da dona, né? Tá bom, gente. Obrigado. Eu agradeço a cada um de vocês pela confiança no canal, por essa bondade, viu? O que vocês têm com as pessoas. Eu sou a ligação entre você e eles. É. É, que bom, obrigado. Aponte. Aponte. E muitíssimo obrigado pelos 64 mil amigos e amigas inscritos no canal. É mesmo? Obrigado, sinto muito feliz. Se não fosse você, o canal não existiria. Não estaria acontecendo essas maravilhas. E vai aumentar mais, com fé em Deus. Vai, a cada dia aumenta mais. É. E continue com a gente, vamos ter mais vídeo por aí, viu? É. E até o próximo. E até o próximo capítulo. E até o próximo capítulo.